Oi gente, então esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube e eu vou fazer com vocês tutorial de uma pele glow bem iluminada porque eu gosto de uma pele bem iluminada e vamos lá, pra isso a gente tem que estar com a pele limpa, então eu já limpei a minha pele e já passei o hidratante que foi esse daqui, eu não gosto muito dele, não vou indicar vocês comprarem porque ele arde na minha pele então tipo, pode ser que na sua pele não vá arder, mas na minha arde então, já fiz minha sobrancelha, porque isso aqui o foco é a pele, então vamos focar na pele depois que eu passei o hidratante, fiz a sobrancelha e agora eu vou começar com a base eu vou usar essas duas bases aqui, essa é da Ruby Rose Chocolate 1 e essa é da Julia Peixoto que se eu não me engano é a 2020, que fica muito escura pra mim eu tô começando a falar alto porque a chuva tá começando a apertar e vai ficar aquele barulho horrível de chuva então vocês desconsiderem então vamos lá, eu vou botar aqui em cima da onde eu vou misturar, fazer a churinha um pouquinho da base Chocolate 1 e menos ainda da 2020 da Julia Peixoto, que fica escura pra mim pronto gente, misturei tá e agora eu vou começar a aplicar a base no meu rosto e a minha gente, esse hidratante tá de sacanagem pra minha pele ó, não sei se vai dar pra vocês verem, ó é o hidratante, aqui eu só tenho hidratante, olha minha pele sério, vai abrir tudo a base ai meu Deus, eu mereço pronto gente, tirei com cuidado né, porque minha sobrancelha já tava feita e agora eu vou começar a aplicar a base essa partezinha aqui do nariz, tá vendo? ela é meio chata de pegar produto aí você vem com a pontinha assim, ó bota o produto na pontinha enfia aqui depois é só espumar que vai esfumar normal essa pele não vai ficar das mais lindas porque porque o hidratante tá de sacanagem com a minha cara era o único que eu tinha é o único que eu tenho no momento então é isso mas vai dar certo então vamos relevar, né o primeiro vídeo pra cá pro YouTube então é isso vai dar certo eu só vou aplicando mesmo, tá com a esponjinha eu não gosto de aplicar com o pincel porque sei lá eu não tenho pincel de bons ou eu não sei aplicar com o pincel mas eu não gosto do jeito que fica gente apliquei agora eu vou vir com essa bundinha aqui, ó pra dar o acabamento um acabamento bonito na pele é só com a base aqui a testa pra não ficar nada marcadinho tá tudo certinho gente, tá chovendo muito que óbvio tá agora o que que eu vou fazer eu vou aplicar o ai, esqueci o que é o nome o contorno que é um contorno em creme que eu uso essa base mais escura da Julieta Churro que é 2020 então, vamos usar ela eu não faço o contorno muito marcado acho que não tem necessidade mas vamos lá eu pego outra esponjinha tá tudo sujo mas esponjinha tem que encadrar mas, vamos lá aqui ó a gente vem dando batidinhas e subindo pra espumar bastante pra não ficar marcado tão vendo tá ficando um esfumado ó, bonitinho gente é isso passei o contorno aí depois do contorno a gente vai pra pro blush que é uma parte eu gosto de usar tudo cremoso primeiro depois vem com as partes em pó, né eu uso esse batom da Natura vermelho já tô até acabando eu passo ele aqui na esponjinha pode passar sem dó porque as coisas cooperam para o bem vamos lá eu passo o blush aqui ó e vem, tá aonde eu vou passar o iluminador também é isso aqui é isso um lado sempre fica mais queijo que o outro mas vai dar certo aí a gente vem com agora com uma esponjinha mais limpinha limpinha e vem esfumando na hora do blush parece que vai dar tudo errado passou muito mas não vai não porque depois você passa o pó e as coisas vão diminuindo mas é aquela coisa bem chinelada que a gente gosta ó e esse batom ele esfuma super bem super bem então eu gosto muito dele pra fazer de blush cremoso porque ele esfuma muito bem tá vendo? olha fica bonito tá aí ele metida quando você achar que tá bom de esfumar você esfuma mais ainda porque tá vermelha ainda então a gente vai dando aquelas batidinhas gente tinha faltado luz deixa eu até me focar aqui mas é isso tinha faltado luz vai aparecer aí pra vocês vai dar certo gente só esperem eu acabar de fazer a pele por favor eu já tô acabando ó passei o blush tá bom agora eu vou pegar um pouquinho de corretivo só um pouquinho mesmo e vou passar aqui embaixo do olho é só um pingo porque eu não tenho tipo ó só isso aqui só pra não falar que eu não passei e a gente finge que eu esqueci de passar o corretivo pra ele passar só dois a gente finge que eu não esqueci é só um pouquinho que eu não sei e aí que eu não sei Como eu não esqueci Tipo, foi proposital mesmo Então a gente vai Esfumar tudo com essa esponjinha aqui E vamos voltar Com essa que a gente tava espumando O blush Dar umas batidinhas pra acender um pouquinho Aqui no começo onde apagou Gente, tomei um susto com esses trombos Juro, me assistei Medo Tá Foi, foi, foi Agora a gente vai fazer o que? Vai passar O primeiro iluminador O primeiro, sim, o primeiro Porque a gente vai passar dois Ou três, não sei ainda Mas esse daqui da Nars Talvez esteja vencido, mas eu ganhei Não vou jogar fora, então é isso, Brasil Com o A esponjinha que a gente passou Aqui, a gente vai usar aqui Passar aqui em cima Esse iluminador Passa em cima Passei bastante, tá? E vem aqui, ó Nesse ossinho, ó Bem de levinho Pra dar só uma O começo da iluminação Só o comecinho Ó Tá vendo? Hum Aí do outro lado a mesma coisa Ó Dei uma iluminada Vou dar uma aqui também na testa Ai, mas a tua testa é grande Não vai sobre isso aí? Talvez vá Mas eu não ligo Então vamos lá Agora A gente vai Para o contorno, né? Selar o contorno Porque tudo que você passa em creme Você tem que selar, tá? Em pó, qualquer coisa Você tem que selar Então vamos lá Eu vou selar agora Com Esse quartetinho Eu acho que é um quarteto Da Guilã Tá vendo? Um quartetinho Eu pego essa partezinha aqui, ó De baixo Isso aqui era pra me passar o blush Mas tá bom E vem Tira o excesso E faz o contorno Um pouco Então a gente vem com um pincel mais Fofão Mais fofo E vem Esfumando tudo Pronto Aí como a gente chama a pele glow O que que eu vou fazer? Eu vou usar Deixa eu só pegar um pincel aqui De blush Então Eu vou vim com esse tom aqui Mais coralzinho Isso é uma sombra, tá? Mas é uma sombra cintilante Aí eu vou bater bastante Com o pincel Eu vou vim, ó Ela é cintilante Então vai ficar Linda E vamos selar Esse blush Tira o excesso E vem Porque brilho Nunca é demais Tá? Vamos lá Mais coralzinho Tira o excesso Tira o excesso E vem Pra ficar bem Hum Deixa eu passar um pouquinho no queixo Um pouquinho na nariz Você gosta de blush? Nem um pouquinho Mas tá Selamos Agora Vamos selar A pele toda Tá? A gente vem Eu vou usar esse pó aqui, ó Da Playboy Ele é o número 3 Às vezes eu olho pra cá Porque eu esqueço que a câmera É aqui E eu tô Me acostumando ainda, né? Então A gente Vocês sabiam que essa é a forma correta de abrir o pó E a gente usa o que tá na tampa Ai Vamos lá Eu vou voltar com a esponjinha Pra tirar as marcações Se tiver alguma A gente já tira Da testa principalmente Porque eu acho que minha testa é o que marca mais na maquiagem Mas a pele, gente Ah, fala a verdade Eu tô gostando Fala pra vocês que eu tô gostando Pronto Aí agora O que a gente vai fazer? Passar uma bruma Eu vou usar essa daqui da Ruby Rose Eu gosto muito dela Já que tem a cabana minha Vocês estão vendo que a blogueira que tá pobre Precisa comprar um monte de maquiagem nova já Mas não tô tendo dinheiro Então eu vou usar tudo até acabar E quando acabar A gente compra outra Vamos lá passar Aí Eu não tenho um ventiladorzinho Esse negócio de blogueira Não tô tendo A gente pega uma palheta de sombra E abana até secar Gente Agora eu só deixo secar E eu vou pedir uma coisa pra vocês Deixe o like Se inscreve no canal Comenta bastante Interage bastante nesse vídeo Pro YouTube entender que vocês estão gostando E recomendar o meu vídeo pra mais pessoas Pode fazer perguntinha Eu vou estar sempre respondendo vocês Me segue lá no Instagram Eu sou a mais ativa por lá Pra quem não sabe Eu gravo vídeo com o Instagram Ninguém sabe Porque esse é o meu primeiro vídeo Enfim Desde 2020 Desde o final de 2020 E agora eu decidi I gravar pro YouTube Façam perguntas No próximo vídeo Eu posso fazer um maqui E fala Tipo maqui E responde sobre mim Então é isso gente Vamos terminar essa pergunta Agora Se a pele ainda tá um pouco molhada Adoro Adoro A pele ainda tá um pouco molhada Então a gente vai fazer o que? Aqui meu negócio de pincel Que eu ganhei da minha irmã E do meu cunhado Não posso esquecer Eu vou usar esse daqui Não sei Vamos ver É Vai ser esse mesmo Ó Eu vou mostrar pra vocês Eu tenho esse daqui da Playboy Que ele já tá quebrado E só sobrou a cor que eu uso Quando ele caiu Porque Deus Ele é bom Tenho esse daqui da Ludurana Que ele é meio rosadinho E ele não tá vencido ainda Vai vencer em 2023 E ele é lindo também E eu tenho um solto Mas eu não sei onde tá Então a gente vai usar esses dois Como que a gente vai usar os dois? Pega um pouquinho de cada Ó Um pouquinho Ó Bate, bate, bate Na madeira Um pouquinho do outro E passa por cima desse outro iluminador Sem pena A gente não precisa ter pena não Pode passar iluminador Iluminador nunca é demais Às vezes é demais sim Mas a gente sabe né Medir Olha isso Brasil Olha esse glow Perfeito Eu amo uma pele muito iluminada Eu amo O iluminador estourando Eu gosto dessas coisas Dessas coisas que eu gosto Mais um pouquinho aqui desse lado Mais um pouquinho Porque aqui não ficou muito Grita comigo Agora eu não passo no nariz todo O que que eu faço? Eu vou vir só com um tom douradinho E vou passar na pontinha do nariz Só aqui Tá vendo? E vou vir com um pincel Esse daqui Não sei Ah, vou vir com esse daqui mesmo E passar aqui um pouquinho assim ó Na testa E vou esfumar com esse daqui Ó Você pode passar iluminador onde você quiser Eu passo no nariz aqui na testa E às vezes eu passo aqui no queixo Assim só pra dar um Brilhinho Quase nada E agora onde eu passo bastante também É aqui ó No arco do cupido Fica uma coisa bem Agora eu vou esfumar tudo Pra não ficar nada marcado E ficar um iluminador bonito Né? Mas Gente Deixa eu tirar aqui o negócio Fala dela A chuva achando que ia me gongar Não conseguiu Ficou assim a pele ó Todo iluminador Eu amei Espero que vocês também tenham gostado Se vocês gostaram Deixa muito, muito like aqui E não se esquece gente Se inscreva no canal E me siga no Instagram Não gostou nada Ajuda a coleguinha E se vocês quiserem ver O olho que eu vou fazer Vai lá pro Instagram Que eu vou fazer um vídeo por lá Talvez eu faça um tutorial Vocês querem um tutorial ensinando Na física de crise? Que aí eu faço aqui pro perfil O perfil Aí eu faço aqui pro canal Não consigo parar de Beijo E até o próximo vídeo